Acabou caindo aqui e eu vou tentar conversar aqui com o Capitão Jardel, do Corpo de Ponteiros. Ô Capitão, houve a queda mesmo desse avião, né? Boa tarde a todos os ouvintes. Infelizmente nós tivemos esse fato aqui em Portuguai, né? Graças a Deus, tem vítimas fatais. Os dois ocupantes da aeronave já foram resgatados e já foram encaminhados para Ibaiporã, para o hospital. E sem maior gravidade. A aeronave sofreu grandes danos, mas graças a Deus, como eu já disse antes, ninguém se feriu gravemente. E também não houve nenhum prejuízo para nenhum morador aqui da região. Ô Capitão, esse avião é uso comercial? O senhor tem essa informação? É agrícola? Como que é? Não, esse é um avião de uso exclusivo para lazer e recriação. Para lazer e recriação. E o senhor tem conhecimento se o piloto é da região, é piloto de fora? Pelo que pudemos levantar até o momento, ele é da região de Ponta Grossa. Deslocaram de lá e vieram até a região aqui para fazer fotos panorâmicas da nossa região. E infelizmente houve esse problema na aeronave, que não dá para precisar do que aconteceu, porque combustível não existe na aeronave. Mas, viu essa pane, o avião acabou se chocando contra a região aqui. Mas, graças a Deus, tem maiores problemas. As vítimas foram encaminhadas para a Eventura. Exato. Nesse momento deve estar chegando já nos hospitais da nossa cidade. Olha, ô Ernesto, isso aí é a participação do Capitão Jardel, aqui do Corpo do Bombeiro. Ô Ernesto, nós vamos continuar por aqui. Nós estamos aqui, vamos fazer as imagens. Logo mais aí, quem queira acessar na nossa página da internet, pode ficar à vontade, que vai estar lá botada as imagens. E nós vamos continuar aqui. Graças a Deus, como a gente disse, não houve vítima fatal. Não houve danos aos moradores aqui. O avião acabou caindo num mato, numa pequena mata que tem aqui no Portobá. Mas, nós vamos continuar por aqui, Ernesto. Em qualquer momento, a gente pode voltar aí com mais informação dessa queda desse avião aqui no distrito de Portobá, Ernesto Jardel. O modelo exato desta aeronave você não tem não aí, né, Sérgio? É, esses dados, você tem esses dados? É o monomotor, dois passageiros. Tá certo, então. Aí, a gente participa do prefixo do avião, é P-U-M-A-V. Certo. E é uma aeronave da cidade aí, como o Sargento já falou, né? Ponta Grossa. Ponta Grossa, né? Exato. E esse prefixo que eu acabei te passando, como o Sargento já trouxe, o capitão já trouxe informação pra nós, esse avião tava fazendo voo panorâmico, tirando fotos panorâmicas, né? Então, esse piloto e o acompanhante dele faziam foto aqui da região, inclusive aí os moradores de Borrazópolis, o avião passou bem baixo aí na hora do almoço, por volta das 13 horas da tarde. Os moradores aí de Borrazópolis podem ter visto esse avião passar bem próximo, bem baixo aí no município aí de Borrazópolis e como ele deve ter feito aqui no Portobá, em vários municípios aqui da região, né? Afinal, eles estavam tirando essas fotos panorâmicas. Então, esses aviões, já sei que eles voam bem baixo, né? Pra conseguir aí fazer as imagens e tudo mais, né? E aqui, infelizmente, no distrito de Portobá, ainda não se sabe a causa dessa queda, mas esse avião acabou colidindo aqui com o solo, o Ayrton Jones. Exato, Sérgio, eu quero agradecer, esse é o diferencial da Rádio Nova Era, o que nos deixa aí sempre na frente, né? Indo aonde o fato acontece, no momento em que a notícia acontece. E nós continuamos aqui com a linha aberta, Sérgio, assim que você tiver mais detalhes a respeito desse fato, o nome das vítimas, ainda aqui dentro do nosso programa ou no programa do Pezinho, o canal tá aberto aqui pra você trazer mais informações aí da nossa unidade móvel, tá bom, Sérginho? Sim, Wellington, nós continuamos aqui. Eu vou pegar todos os dados, o piloto e o acompanhante foram encaminhados, como nós já dissemos, para o hospital de Ivaiporã e eu continuo aqui. Eu vou pegar esses nomes, trazer mais detalhes, imagens, mais... E como você disse, em primeira mão na Rádio Nova Era, você já trazia essa informação a quase uma hora, tarde, uns 40 minutos, e nós estamos aqui, acompanhando a notícia, no fato, aqui no local, Wellington. Tá certo, Sérgio, obrigado pela sua participação, aguarda na linha aí que a nossa produção quer falar com você. Mas tá aí, fato registrado nesta tarde de quinta-feira, 10 de maio, comunidade ali do Porto Bá, que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da audiência. Nova Era lá no local, onde o fato aconteceu. E para o pessoal que está acompanhando aí, graças a Deus, nada de mais grave. Sérginho conversou aí com o capitão do corpo de... Na reportagem, agora com o nome do piloto, o acompanhante ainda não foi identificado. As duas pessoas que ocupavam esse monomotor, eles foram levados, como nós já dissemos, para o hospital da cidade de Ivaiporã. E eu intervi aí na programação, para trazer aí essa informação. De primeira mão, novamente, agradecer aqui a atenção e o companheirismo aqui da polícia militar, que acabou passando esse nome para nós aqui no distrito de Porto Bá, é o Willis Calante de Paula, então o motorista, o piloto do avião, e o Elton. É... Sérginho. Seria essa a informação agora de momento, nós estamos aqui próximo à mata, vários populares, pessoas aqui do distrito, pessoas que já estão chegando aqui na região, rádios, jornais, indo aqui até o local. Muitos curiosos aí no local, então, nesse exato momento, né, Sérginho? São. Muitos curiosos aí próximo ao local, Sérgio? Como que é, Wérton? Perdão, eu não consegui ouvir. Muitas pessoas curiosos aí, que acompanham a rádio, vão até o local para ver o avião caído. É, vários curiosos, Wérton, estão chegando aqui no local. É, como você sabe, a rádio é muito bem ouvida, tem um destaque muito grande na região. Então, aí, aqui no distrito de Porto Bar, é, nós temos uma audiência muito grande, então, o pessoal que tem, está ouvindo a rádio, o pessoal que está sabendo aqui, está vindo tudo para o local. Muitos curiosos, é, o prefeito Marcão acaba de chegar aqui ao local também, é, para prestar solidariedade aqui, mas graças a Deus, essas pessoas que estavam quando o avião já foi socorrida, é, nada de mais grave aconteceu, mas aqui a equipe da prefeitura também, é, veio prestar o socorro, está no local. Viu, Sérgio? O Marcão, o prefeito, acaba de chegar aqui ao local também, Wérton. Nós continuamos aqui, foi um susto muito grande, o pessoal aqui no distrito de Porto Bar, bastante assustado, né, porque foi um grande barulho, toda aquela movimentação de um, é, um avião caindo, você imagina o susto que esse pessoal passou aqui, Wérton. Eu imagino, o pessoal aí deve ter ficado bastante assustado, porque deve ter acontecido alguma explosão no momento em que esse fato aconteceu, né, Sérgio? É, graças a Deus, não, não, mas o impacto foi grande, o barulho grande aqui no local, é, eu estou aqui do lado do prefeito, muito tempo para falar com ele. O prefeito, o pessoal ficou bastante assustado aqui com a queda desse monomotor, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Então, Sérgio, que tragédia, né, cara? Graças a Deus que ainda os pilotos aí estavam em duas pessoas dentro dessa aeronave, e graças a Deus já foram socorridos aí a Vaiporã e tão bem. E a aeronave aí destruída aqui, e graças a Deus também que teve aí uma queda no local onde não tem nenhuma casa, para ter sido pior ainda do que já foi, né, Sérgio? O piloto aí acabou sendo campeão, né? Ele tirou de todas as casas aqui do distrito e jogou na mata aqui, pelo jeito, né? Sem dúvida, eu acho que ele deu uma volta aí, coitado, já com problema aí na aeronave, e depois conseguiu aí aterrissar aqui próximo, então, ao Corvo Guaimbê, e tendo essa queda aí. Mas o avião destruiu todos que estão aqui podem estar presenciando nesse local e nesse momento, e a gente veio. Mas agradecendo a Deus por não ter acontecido nada pior com as pessoas, né? Marcão, obrigado aí pela consciência. Valeu, Sérgio. Um abraço e abraço a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Até aí, Hélito, acabamos de falar aqui com o prefeito, no Instituto de Anópolis, é, o prefeito interino aqui, o popular Magrelo, né? É, o Hélito. Certo. Pode prosseguir, Sérgio. Continuando aqui, então, o local, nós vamos tentar levantar mais alguns dados aqui, é, algum fato aí que mereça destaque, e novamente a gente intervém aí na sua programação, Hélito, Hélito. Tá certo, nós já estamos encerrando aqui, mas o pezinho tá chegando aqui no estúdio nesse exato momento. A linha está aberta pra qualquer momento você entrar com mais informações, tá bom, Sérgio? Valeu, Hélito. Tá aí, então, a Rádio Nova Era no local, aonde os fatos acontecem. Parabenizar o trabalho aí do Sérgio e o Gabriel, estão lá fotografando, inclusive, daqui a pouquinho, mais tarde estará sendo publicada a nossa página na internet, né? Agradecer o carinho aí da audiência pessoal do Porto Bay, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu nesse fato registrado nessa tarde de quinta-feira. A Nova Era trazendo a informação aí em primeira mão, agora há pouco já trouxe a entrevista, né, com o capitão do Corpo de Bombeiro, só repetindo o nome do piloto, é o William Scaliante de Paula e esse avião, esse monomotor ali é da região de Ponta Grossa. E assim que o Sérgio tiver mais informações também, ele retorna aqui na programação trazendo mais informações. Nova Era, a rádio que o Vale do Ivaí merece a informação total. Gente querida, a família Nova Era já não dá tempo pra mais nada. Estamos indo embora, quero agradecer de coração o carinho da sua audiência, o carinho da sua sintonia. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus, viu? Olha que tudo de bom aconteça na sua vida. E a nossa última canção no programa é com eles que estarão hoje, logo mais à noite, em Nuladele. Léo e Giba. Tchau, tchau pessoal e até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Canta com a gente assim. Eu vou...